Olá! Você já parou para pensar sobre qual é o seu propósito nessa vida? Você veio para cá fazer o quê? Você já começou a refletir sobre isso? Pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Para que eu vivo? Enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer o quê? O que me realizaria? Pois bem, o vídeo de hoje é sobre esse tema, como identificar o seu propósito na vida. Recentemente, em um dos comentários, em um dos vídeos que nós postamos, alguém pediu para falar sobre esse tema e aqui estamos nós, então, abordando exatamente como identificar o nosso propósito na vida. Bom, nos últimos 15 anos eu trabalhei não só esse tema em mim mesmo, mas também com muitos executivos. Foram mais de mil atendimentos pessoais em que eu atendi executivos, diretores, presidentes e empresários que estavam vivendo momentos em sua vida, que estavam questionando sobre qual é o meu propósito. O que realmente vai me preencher? Porque depois que o indivíduo consegue uma certa condição, um certo resultado econômico, ele consegue uma posição social e mesmo assim, depois de ter todos os seus sonhos materiais realizados, não encontra a realização dentro de si, ele começa a se questionar sobre o seu propósito. E observando nesses últimos 15 anos o que aconteceu em mim e com esses clientes que eu atendi, eu tenho uma perspectiva sobre propósito de vida e é o que eu quero compartilhar agora com você. Eu, particularmente, acho que não exista um propósito de vida do tipo uma profissão a se fazer. Para mim, propósito de vida, com base no que eu vivo dentro do meu coração, nada mais é do que manifestar todos os nossos talentos, todas as nossas habilidades, seja a nossa, a minha melhor versão com amor e alegria, seja lá onde eu estiver. Não se trata de, por exemplo, uma profissão que eu vá fazer, que a minha missão, o meu propósito na vida é fazer tal coisa. Não. Na minha perspectiva, o propósito de vida é manifestar a nossa melhor versão. É fazer, seja lá o que estivermos fazendo, seja lá onde estivermos, com quem estivermos, de algo com amor e alegria. Mas um amor que vem de dentro, aquela sensação de completude, de se sentir vivo e grato por estar aqui e agora. Imagina você que alguém pense assim, não, o meu propósito de vida é a medicina, é ser médico. E aí a pessoa, quando está lá, ou atendendo pacientes, ou fazendo uma cirurgia, ela está realizada. E quando volta para casa, ela sente uma profunda tristeza. Na minha concepção, uma pessoa assim não encontrou propósito na vida. Ela encontrou propósito em uma profissão, não um propósito na vida. O propósito na vida é uma condição, um nível de consciência que nos faz desfrutar, seja lá do que estivermos fazendo. Para mim, um propósito na vida é um senso do que significa estar vivo, que permite à pessoa expressar a melhor versão dela, cozinhando, lavando louça, limpando a casa, organizando as suas gavetas, atendendo um cliente, trabalhando, seja lá no que for, e em tudo isso, fazer com amor e alegria. É a manifestação da nossa melhor versão. Isso dá um senso de realização, porque isso nos faz sempre estar fazendo algo com a intenção de fazer melhor, o que nos leva a aprender, crescer, nos desenvolver, evoluir. Então, eu sei que no mercado hoje, existem vários livros, cursos, para ajudar as pessoas a identificarem o seu propósito. e muitas vezes as pessoas buscam encontrar um propósito em um fazer, mas eu acho que o propósito está em um tipo de viver. Na minha perspectiva, não há como identificar um propósito em um fazer. O propósito está além disso, ele se sobrepõe ao fazer. É a forma como nós escolhemos viver em tudo aquilo que fazemos. Então, se trata muito mais de buscar se conhecer para se permitir viver com amor e alegria tudo aquilo que se vive. Então, eu sei que às vezes isso pode chocar um pouco, você fala assim, poxa Gilberto, você começou o vídeo como identificar o seu propósito na vida. Pois é, mas eu acho que o seu propósito é na vida, não é numa profissão, não é em um fazer. E para identificar o seu propósito na vida, você precisa buscar compreender o que para você significa estar vivo. O que é para você estar vivo? O que significa para você acordar pela manhã? O que significa para você o simples fato de você estar aqui e agora, vivendo, seja lá o que você estiver vivendo? Na medida em que você vai aprofundando o entendimento sobre o que isso significa para você, vai começar a brotar em você uma sensação diferente do que significa viver a cada momento. Eu sei que é um pouco complexo isso que eu estou dizendo para algumas pessoas, porque algumas delas estão vivendo um momento que tudo o que elas desejam é pagar as contas, trocar o carro, trocar a casa e propósito de vida, isso nem faz parte ainda do métier de pensamento delas. Algumas outras pessoas estão se questionando qual é o meu propósito na vida, querendo encontrar uma nova profissão, uma nova coisa para fazer em sua vida, como se isso fosse dar o senso de realização. Mas todas as vezes que buscamos alguma coisa fora para nos realizar, estamos nos iludindo. A realização acontece dentro da gente. É de dentro da gente que brota o senso de realização. Se ela vier de alguma coisa que eu faço, eu vou acabar ficando viciado nisso e só isso passa a ter sentido para mim. Mas se a realização vier de dentro de mim, pelo que sou, pela oportunidade de viver, seja lá o que estiver acontecendo, em tudo o que eu fizer, estará o meu propósito na vida. Espero que você possa refletir sobre isso e analisar se você já chegou no momento de buscar um propósito para a sua vida, se você está buscando um propósito em um fazer, em uma profissão, em alguma coisa fora de você, ou se você já começou a buscar o seu propósito, ou seja, o sentido para você de estar vivo. Sentir um êxtase, no sentido de uma profunda gratidão por estar aqui. Acordar e, poxa, ser legal porque você acordou, porque você está aqui mais um dia vivendo. E seja lá o que você tiver que fazer no trabalho, hora é um relatório, hora é atender alguém, hora é você resolver um problema. E fazer isso com amor e alegria significa que você está vivendo o seu propósito na vida. Mas não é algo que você busca lá fora, é algo que se vive aqui dentro e se encontra aqui dentro. Então, para isso que eu te indico, fazer uma reflexão. Pergunte-se sobre o que hoje poderia me fazer expressar a minha melhor versão. Onde eu poderia colocar todo o meu amor, toda a minha alegria, hoje, naquilo que, neste momento, a vida me oferece. Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. Houve um momento na minha vida que o meu sonho era trabalhar com agricultura. Desde criança, eu acordava domingo muito cedo, pela manhã, para assistir o Globo Rural. E todas as vezes que as pessoas me perguntavam o que você quer ser, eu falava, o dinheiro agrônomo, porque trabalhar com a terra, plantar, cultivar o solo, sempre me fascinou. Eu me arrepio quando sinto o cheiro da terra. É uma coisa muito forte dentro de mim. Eu adoro a natureza. Então, naquela época, se você perguntasse qual o seu propósito na vida, com certeza era trabalhar com terra, com agricultura. E, de fato, eu fui. Ou seja, eu vi o que o meu coração estava pedindo naquele momento, organizei a minha vida para ir nessa direção. E fui trabalhar com a terra, fui trabalhar com a agricultura e foi maravilhoso enquanto durou. Por um bom tempo, ao longo de uns 5, 6 anos, eu trabalhei com isso. Até que chegou um momento que as condições à minha volta não me faziam mais viver a realização na agricultura. E nessa época, eu comecei a dar aulas em uma escola. E foi me preenchendo a ideia de dar aulas para crianças de 5ª, 8ª série, do 1º ao 3º colegial. E, de repente, isso virou uma paixão, virou o meu propósito naquele momento da minha vida. Era ali que a minha melhor versão aparecia todos os dias. A cada aula eu queria melhorar, eu queria fazer uma coisa nova, eu queria levar uma coisa melhor para os alunos. E aquilo foi encantador enquanto durou. Chegou um momento que eu comecei a receber convites para falar em empresas. E quando eu vi, de repente, eu estava dentro das empresas fazendo um trabalho de consultoria, desenvolvimento de lideranças. E eu me apaixonei por isso. E eu, todos os dias, acordava feliz de pegar um voo, pegar um avião, ir para algum lugar do Brasil, trabalhar com liderança. E esse era o propósito, isso me mantinha alegre, me fazia expressar, fazer com amor aquilo que eu estava fazendo. Até que chegou um dia que eu comecei a pensar sobre como viver essa alegria que eu sinto, esse amor que eu sinto quando eu estava dando os cursos, em tudo o que eu fazia. E na hora que essa chave virou, eu comecei a compreender que o propósito, quando ele está ligado a um fazer específico na nossa vida, a gente só desfruta da sensação de plenitude quando estamos fazendo aquilo. Mas, e todo o resto do tempo que não estamos fazendo aquilo? E foi aí que virou essa chave que eu estou compartilhando com vocês, que depois desse dia, para mim não existe mais a ideia de ter um propósito em um fazer, mas o propósito no viver, em todos os fazeres, em todos os momentos, em todos os lugares que estivermos. Bom, essa é a reflexão dessa semana. Espero que você possa refletir se você está vivendo o seu propósito em tudo o que você faz, se você está buscando um propósito em alguma coisa ainda específica. Seja lá como for, acho que são fases que vão passando em nossa vida. Aqui estou compartilhando apenas o que eu já vivi internamente e estou acompanhando também clientes e pessoas queridas viverem em seus corações. Um grande abraço, te encontro aqui, quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.